Três funcionários fazem um determinado trabalho em 60 minutos. Cinco funcionários, com a mesma eficiência, fazem o mesmo trabalho, hein? Então, cara, você não pode errar esse tipo de questão. E sempre cai uma goiabada dessa na prova da PM. Então, através do método do I-50, interpretando aqui, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de regra de três. Pô, como é que eu sei que o probleminha é de regra de três? Porque está comparando grandezas. Está comparando ali, ó, pessoa com tempo. Pessoa com tempo. Então, se tem essa comparação, cara, é o probleminha, é de regra de três. Legal? E, para resolver, ó, técnica R. Para resolver, nós vamos utilizar aqui a regra dois sinais. É uma técnica que nós desenvolvemos para resolver problemas de regra de três simples. Como é que funciona isso? Vamos lá. Estou te passando o bisu. É a mesma coisa que nós ensinamos no nosso curso. Ó, Marcão, negócio de seta para cima, seta para baixo. Irmão, está repreendido. Não usa isso, não. Vem comigo. Sinais iguais. Você vai multiplicar cruzado. Sinais diferentes, você vai multiplicar em linha. É isso que você precisa. Marcão, não acredito. Pode acreditar, ó. Vamos lá. Montando aqui a regra de três. Três funcionários fazem um trabalho em 60 minutos. Cinco funcionários. Cinco funcionários fariam em quanto tempo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se eu tenho mais pessoas, eu levo mais ou menos tempo para fazer o mesmo trabalho. Se eu tenho mais pessoas, com certeza eu levo menos tempo. Pô, Marcão, sinais iguais ou diferentes? Fala para mim. Pô, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, você vai multiplicar em linha. 5 vezes x vai dar 5x e 3 vezes 60 vai dar 180. x vai ser igual a 180 dividido por 15. Por 15 é o maior inimigo. Dividido por 5. 180 dividido por 5 vai dar 36. Então, está aí. Cinco funcionários levariam menos tempo. Levariam 36 minutos. Gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da PM São Paulo e quer gabaritar a parte de matemática da Banca FGV? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Aqui embaixo, em algum lugar, deixamos o link do nosso curso para a PM São Paulo. E nesse curso, você vai destravar de vez a matemática. Por quê? Você terá acesso a um curso completo de matemática com foco na Banca FGV. Você terá acesso a um curso de exercícios completo, focado na Banca FGV. E cinco simulados no sistema Training Times, focado na Banca FGV. São simulados que retratam a realidade da prova. Então, vem com a gente. Faça agora mesmo a sua matrícula. Aqui embaixo, tem o link do curso. Não perca tempo, porque sabemos que a matemática vai fazer toda a diferença. E você dominando esse assunto, você vai estar na frente da maioria da concorrência. Então, clica aqui e faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.